Fala aí pessoal, estou aqui para mais uma vez fazer um vídeo Dessa vez eu vou mostrar mais uma vez aqui uma pistola que eu já tenho no canal Já fiz um vídeo, estou fazendo o segundo vídeo Trata da pistola 24-7, geração 2, CO2, gás blowback Olha só, uma pistola linda Perfeita em acabamento Não existe rebarro Uma pistola excelente, já estou com ela aqui tem quase 3 meses Na verdade já tem 3 meses que eu estou com ela Já fiz, no mínimo já fiz com ela uns 800 disparos E é fácil calcular porque eu já usei mais de uns 10 cilindros, já usei no mínimo Uns 10 cilindros desse aqui eu já usei no mínimo Então eu consigo dar 80 disparos com esse cilindro, 80 disparos eu consigo dar Às vezes chega a 70 e pouco, mas a maioria das vezes são 80 disparos É a quantidade que eu consigo disparar com essa arma aqui por conta do blowback Por conta do slide dela aqui, toda vez que a gente atira ela, esse slide se movimenta e esse movimento acaba usando mais do gás Se ela não tivesse o blowback, eu com certeza ela faria, sei lá, uns 150 disparos Não sei, como eu não tenho, não vou falar, mas eu estou chutando Uma arma que não tem blowback, como essa aqui, deve fazer facilmente uns 150 disparos Mas como essa aqui tem blowback, eu faço no máximo 80 disparos Tá? 80 disparos, mas isso já está bom demais Um cilindro desse aqui, se a gente comprar em grande quantidade, sai a 4, 5 reais Você comprando em grande quantidade A unidade, sempre você vai pagar 6, 7 reais a unidade Mas se você comprar em grande quantidade, acima de 20, 30 Você vai pagar aí 4, 50, 5 reais Certo? Então é isso, pistola excelente Eu falei do blowback dela, do slide se movimentar em cada disparo Isso traz um realismo, né? Que nem arma de fogo Isso é muito bacana E é isso, uma arma bem legal Tirei a ponta laranja A ponta laranja dela é rosqueável, tá? Tem rosca, ó Só colocar de volta Mas eu deixo mais por causa do realismo Sem a ponta, mas por causa do realismo, tá? Então eu deixo mais por conta do realismo Só que ela vem colada Foi difícil pra me tirar Deu muito trabalho pra me tirar Eu tive que pegar um alicate aqui Fazer força com o alicate Torcer pra sair Porque ela vem colada Apesar de ter rosca Ela veio colada Ela veio colada Tá ok? Essa é a geração 2 Tá da 24 barra 7 Quem conhece a primeira geração Sabe que ela mudou um pouco Eu vou mostrar pra vocês o que mudou da primeira geração Pra segunda geração Primeira coisa Se vocês forem olhar aqui Reparar aqui, ó A primeira geração Ela tem umas aberturas aqui, ó Essa é a primeira diferença Tá? Essa aqui é toda fechada Repara que é toda fechada Procura outros vídeos aí Que vocês vão ver Que a primeira geração Ela tem umas aberturas aqui, ó Ok? Segunda coisa que mudou nessa daqui A segunda geração Ó, o gatilho O gatilho agora vem Com essa travinha aqui, ó Ó Essa trava Tá vendo aqui, ó Tô mostrando na outra câmera aqui Vamos ver Não sei se dá pra vocês perceberem, ó Tá? Então, que nem a Na verdade a Tauro fez Imitando aqui a Glock, né? A Glock que vem com essa Com essa travinha Ou seja Você só consegue disparar Se você apertar o dedo aqui, ó Né? Nessa travinha aqui Porque essa travinha Ela fica travada bem aqui, ó Então se você apertar assim, ó Travada, ó Mas se você apertar aqui no meio Tá? Você consegue disparar Tá ok? Aqui a trava, né? Já mostrei pra vocês Aqui a trava Tá? Esse aqui é o retém do ferrolho O retém do slide aqui, ó Você põe pra trás Põe pra cima Travou Você aperta pra baixo Solta o slide Ok? Então é isso Pra abrir ela, ó Você joga aqui pra baixo Puxa essa Essa travinha aqui pra baixo Só que ela é um pouquinho chata Pra abrir, ó Olha como é que tem que fazer Tem que pegar Puxar pra baixo Puxar Eu gosto de fazer primeiro assim, ó Eu deixo a pistola assim Puxo pra baixo Solta o slide Já tá quase solto E dou um golpe pra frente, ó Aí ela sai fácil Ó Ela é meio chatinha Pra soltar Aqui tá solta Você pode ver que tá desmontada A regulagem aqui Do Roupap, ó Dá pra ver Dá pra regular com a chave de fenda Tem um parafuso aqui, ó Tem um parafuso Esta é a regulagem A mola dessa pistola É muito forte, pessoal Essa mola aqui, ó Que é a mola do Do slide dela aqui Do ferrolho E essa mola aqui Ela é bem forte Inclusive Até na hora de você gatilhar Fazer o Fazer a ação Você percebe, ó Que ela é bem forte mesmo Ó Muito forte essa mola Olha só Bem forte Por conta disso Ela dá um baita recuo Na hora que você dispara Ela dá um recuo interessante Bem divertida Na hora de disparar Semelhante, semelhante Mesmo a real Imita facilmente A real Até na hora de disparar Tá? Uma arma bem legal O que que mudou também Com relação A segunda geração A primeira geração, ó O O punho dela aqui, ó Era todo em Emborrachado Todo emborrachado Esse agora é todo em plástico Tudo em plástico A única diferença É que vem esses gripzinhos aqui, ó Vou até mostrar aqui dentro da caixa Que você consegue mudar ele, ó E colocar um que seja confortável Pra sua mão Ao do dia, tá vendo? Ele aqui tira, ó Tem umas travinhas aqui Você tira essa parte aqui, ó E você coloca Aqui tem dois, ó Que vem junto com ela E aí você coloca de acordo A sua mão Se sua mão for maior Menor Que fica mais confortável Tá vendo? Tem dois Tá? Então é isso Ela veio nessa caixa aqui, ó Nessa caixa Legal Então acho que é isso Que mudou Na segunda geração Mudou o que eu falei pra vocês Aqui é fechado, ó Já expliquei Nessa nova geração Veio fechada A primeira geração Tem umas aberturas aqui O slide dela Parece ser o mesmo O gatilho mudou Na segunda geração Já expliquei Que ele agora Vem com a travinha aqui A empunhadura Que já expliquei pra vocês também Que agora Vem na segunda geração Ela é toda em plástico Não é mais emborrachada Tá? Então é isso Que mudou Bem semelhante A Glock Parecida demais Com a Glock, tá? Só o tamanho aqui Do lugar Onde você põe Põe a mão aqui, ó Que é um pouquinho maior Do que a da Glock A Glock é um pouquinho menor E mais fino Mas é bem parecida Com a Glock Tá? Muito bonita a pistola Pesada, tá? Com o magazine Ela fica Muito pesada Olha só Olha o magazine dela O magazine dela Cabe em 19 bolinhas Uma arma bem interessante Muito boa Tá? Eu tô com ela Já faz Já expliquei Mais de quase 3 meses Já Tá fazendo 3 meses Que nota Depois de ter usado ela Que avaliação Posso dar pra vocês Eu dou uma nota aí De 8,5 Tá? 8,5 Por que eu dou uma nota De 8,5 Por que não 10 Ou por que não 9 Eu vou dizer Porque eu dou uma nota De 8,5 Pelo seguinte Essa pistola Ela vem na descrição Eu não sei se é só a minha Mas Quem tiver pistola igual a minha E quiser comentar Pode comentar e me falar Mas a minha Se vocês for reparar aqui Não sei se vai dar Deixa eu ir junto Na câmera Deixa eu ver se vai dar Pra dar um Ó Observe o que ela tá falando Aqui Que ela tem 438 FPS 1,8 Jouli E 133 metros Por segundo Tá? Isso é a descrição Da arma E o que o fabricante fala Ela nunca Sinceramente Ela nunca mediu Com bolinhas de 0,20 Aqui também não fala Se é medição Com bolinha 0,20 Se for com bolinha 0,12 Sim Ela chega a bater Isso aqui sim Mas com bolinha 0,20 Ela não bate Isso aqui Tá? Com bolinha 0,20 Eu já medi várias vezes Ela bate próximo De 400 FPS Sim Às vezes marca 390 390 380 Né? Então é isso aí Tá? Essa é a nota Que eu daria Pra ela Porque Até porque o fabricante Também não descreveu Ali Que tipo de bolinha Ele faz essa medição Mas todos sabem Que a medição Padrão É bolinha de 0,20 Né? 0,20 Não se o fabricante Falou Que ela marca aquilo ali Com certeza Ele deve estar falando Com bolinha 0,20 Porque é padrão Né? Mas enfim E o que mais Eu posso falar Por que também Eu dou nota 8,5 Porque existe alguns Alguns Nessas armas Principalmente de iSoft Que eles poderiam Aprimorar mais Como assim Eles poderiam Colocar mais Peças Mais resistentes Poderiam Colocar peças Em aço Peças em aço Como por exemplo Se vocês Foram Olhar aqui Ó Vou deixar assim Vocês estão vendo Essa Aqui é o O cano E esse cano Ele vem até aqui Ó Esse cano Ele fica batendo Sempre aqui Ó Ele bate aqui Ó Ó Sempre ele bate Aqui ó Ó Então por ele Ó o barulho que faz Aqui ele batendo Aqui Tá batendo bem Aqui ó Por conta disso Já temos Amassadinho Aqui já Então Pessoal eu tô voltando Aqui no vídeo Porque eu tava explicando Pra vocês aqui E o meu vídeo Aqui ele acabou Parando Parando de filmar Então Eu já tinha dado Um disparo Eu achei que tava Gravando Quando eu fui olhar Parou de gravar Não sei o que que houve O que aconteceu Eu tinha parado de gravar Então os disparos Que eu fiz Acabou não gravando Infelizmente Então eu vou ter Que fazer aqui Novamente Carregamento Eu já tinha feito Olha só Eu já tinha feito A cronagem Né Tava falando aqui No vídeo Aqui com vocês Acabei cronando Mostrei a cronagem Aqui Fiz alguns disparos Já com ela Mas Quando eu fui olhar Tinha parado De gravar Eu não sei Porque Eu tenho que ver A configuração Se tá Na câmera Tem um limite De tempo Pra gravar E depois desse limite Ela para Então ela tinha parado De gravar Eu não tinha observado Eu fiquei falando Atirando aqui E A câmera Não tava gravando Mas agora Vamos lá Agora eu vou fazer Um disparo Tá Apesar de já ter Feito os disparos Aqui agora Mas não gravou Infelizmente Não gravou Mas tô retornando Aqui o vídeo Ok Falei um pouco Da arma Como vocês viram Falei de alguns defeitos Tá da arma Mas a arma Ela é perfeita Tá Ela é perfeita Em termos Fora os Contra Que eu já coloquei Aí no vídeo Fora os contra Aliás Eu retiro até Essa palavra Perfeito Porque perfeito Tem que ser perfeito Ela não é perfeita Mas ela é linda Eu recomendo Ter uma dessa Recomendo Você que tá assistindo O vídeo Olha só Eu coloquei O magazine aqui Já bateu Ela deu golpe Vou travar Vou fazer a cronagem Tá Fazer a cronagem Com BB025 Olha aí BB025 Vamos lá Para o vídeo Cronando Acabei de cronar Pessoal E ela marcou 300 e Estava travada Olha só Bolinha 0 25 Ok 361 Mais uma 357 Olha o barco Que ela dá Vocês viram? Ela é muito forte Muito forte mesmo Fortíssima Fica dentro 360 Com BB025 Tá Tô usando bolinha 025 Muito forte mesmo Muito forte Pra uma Pistola Excelente Lembrando também Que hoje tá um clima Um pouco frio Tô em São Paulo Tá um pouco frio Então bora Pra mais um disparo Aqui Tá Agora Acredito que vai filmar Deixa eu colocar Outra câmera aqui Pra vocês verem o alvo aqui Gravando aqui Na outra câmera Pra você estar vendo Aonde eu vou Estar disparando Vamos lá Ó Pronto Parou aberto Olha só Que da hora Legal né Gostaram? Então é isso Espero ter Explicado um pouco mais Sobre essa pistola Que é linda Perfeita Tá Linda Perfeita Repetir novamente O tal do perfeito Mas enfim Quando eu digo perfeita É porque Ela é agradável Tá Ela é agradável Não perfeita No sentido de não ter Nenhum defeito Sempre tem né Uns defeitozinhos Mas é coisa simples Não é nada Que agrava a arma Não é nada Que tira dela A funcionalidade dela Perfeita Tá Então é isso Tá ok Se vocês gostaram aí Comente também Faça pergunta Sobre a arma O que vocês gostariam de ver De repente vocês tem Alguma curiosidade Olha Faz ela disparando em tal alvo Tal coisa Vamos ver como é que ela funciona assim Dê alguma opinião aí Tá bom O interessante aqui É simplesmente mostrar Pra vocês Que tem interesse Que gosta Que nem eu gosto Do esporte De iSoft Então é isso aí Não deixa de Dar um like aí Se inscrever no meu canal Me ajuda Porque vocês me ajudando Eu vou saber Que o meu conteúdo Tá agradando alguns E com isso Eu vou melhorando Sempre um pouco mais Porque a gente sempre Tende a melhorar Sempre mais Ok Então é isso Não deixa de Dar um like aí Se poder compartilhar Com seu amigo Fala Tem um colega Que tem Uns vídeos de umas iSoft Vai lá Assista Veja Mas dê ideia Onde a gente deixou A desejar Dê ideia Pode Se você também quiser Dar um dislike Também Se você der algum dislike Não gostou Pelo menos explique Por que não gostou Pra que a gente saiba Fique sabendo Tá bom E procure Nas próximas vezes Melhorar Valeu Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Olha que delícia Você disparar essa pistola Olha só Você está para vocês acompanhar aí Ela faz um Baita barulho E um baita movimento na mão aqui Parou aberto Baita barulho 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 Música Música Música